Olá rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo do canal Marshall Gameplay. Vídeo... opa, sou um pernilongo enorme aqui, véi. Vídeo de PES 2019, modo da Master League, eu ia falar modo carreira, mas não, é Master League aqui com o Manchester United, os Red Devils, cara. O que vocês acharam aí do primeiro episódio da série? Eu gostei muito de gravar, vamos dar continuidade aqui, espero que vocês estejam gostando. Bora lá para o vídeo então rapaziada, taca aquela intro lá e vamos que vamos. Meus manos, é o seguinte, você já sabe o que você tem que fazer aí a respeito da barba, a respeito do vídeo, é deixar aquele like monstro, compartilhar o vídeo com todos os seus amigos e se acaso você está chegando agora ou já viu alguns vídeos, mas ainda não se inscreveu, para de perder tempo e se inscreve, cara. Se inscreve que o canal está crescendo cada vez mais, está ficando cada vez mais legal, beleza? Se você quiser trocar ideia comigo, também me adicione nas redes sociais, os links estão aí na descrição e estão aparecendo aí na tela também. Belezinha rapaziada, bora lá para o vídeo então? Então vamos lá que hoje tem Manchester United aqui no PES 2019. Ah rapaziada, antes que eu me esqueça, esse aqui é o último vídeo do ano, beleza? Depois, só ano que vem, quem veio falar, pensa, parece até que está longe, né? Pensa que está longe pra caramba, mas não está, está logo aí. Então é o último vídeo do ano, eu quero agradecer a cada um de vocês que me desejou um Feliz Natal aí nas redes sociais, na aba Comunidades, nos comentários dos vídeos. Vieram desejar um Feliz Natal para mim e para minha família, muito obrigado a cada um de vocês. Obviamente eu já tinha desejado um Feliz Natal para vocês, então agora um Feliz Ano Novo, tá? Que esse ano de 2019 seja muito bom, muito próspero e que aconteçam muitas coisas boas na vida de cada um de vocês, beleza? Então vamos parar de enrolar e vamos para o Moto Carreira, Moto Carreira não, vamos para o PES aqui que eu estou querendo jogar, mano. Então é o seguinte, velhos, vamos lá que eu quero mostrar aqui para vocês no Gerenciamento Negociações. Como vocês puderam ver na Thumb, onde que é mesmo? Nossa, cara, estou apanhando para caramba aqui, velho, aqui na lista de jogadores listados. Então é o seguinte, como vocês puderam ver na Thumbnail, temos aí grandes nomes que eu quero tentar trazer aqui para o elenco. Obviamente eu coloquei aí o Cristiano Ronaldo, seria um sonho o cara trazer o cara de volta para o Manchester, seria, pô, show de bola, né? Porém, vocês estão ligados aí que essas barrinhas aí são cinco, são cinco barrinhas aí que vai enchendo, quanto menor, menor a chance do jogador aceitar vir para o time. Então o Cristiano Ronaldo provavelmente ele não vai querer vir aqui para o Manchester. Porém, ó, eu tenho de bala, de bala seria uma contratação maravilhosa, gostaria muito de ter ele aqui. Temos alguns jogadores aqui, ó, o Caldara, temos o Hernandes também aqui, pode ser que venha. Eu coloquei aqui o Dembélé também, cara, do Barcelona. O Malcom seria uma contratação que eu gostaria muito. O Bale também, de repente, a chance do Bale vir é muito boa, mas compensação, o valor dele, ó, é 39 milhões. O Malcom seria uma belíssima aquisição por 25 milhões, né? Então, de repente, eu acho que o Malcom sairia muito bem aqui para a gente. Coloquei também aqui, cara, o Grimaldo, lateral esquerdo, o Alex Telles. Tem bastante aqui que é tudo indicação de vocês, tá, rapaziada? Ó, o Paquetá, que todo mundo falou. O Paquetá, cara, eu acharia até legal trazer ele, eu gosto bastante do futebol dele. Só que eu não sei, não vai ficar muito maçante, porque todo mundo, todo modo carreira, não, toda Master League aqui se vê, todo mundo contratou o Paquetá, todo mundo trouxe o Paquetá. Então, eu coloquei aqui porque vocês pediram, mas eu não sei se é viável ou não, não vai ficar muito maçante sempre ver o Paquetá em todas as Master Leagueas aí pelo YouTube afora. Coloquei aqui também o Boateng, mas o Boateng também custa uma graninha até que mais ou menos. o Alaba e o Pavar aqui pra lateral. O Pavar tá bem barato, cara, tá bem barato. É, 22 anos, 79, foi indicação de vocês também, eu não conheço o jogador, eu não sei se ele sobe bastante ou não, apesar que, né, pra ser bem sincero, eu não sei quem sobe bastante, sobe bastante o over aqui no PES, né? Volto a dizer pra vocês aí, como eu disse no outro vídeo, eu não sou jogador de PES, eu não jogo, estou começando agora, joguei aí no comecinho do canal, antes do meu disco ser riscado aí, não dá um problema aí com a minha neném, então eu não conheço os jogadores. Por isso, eu quero muito a sugestão de vocês aí, beleza? O Malcom, rapaziada, eu acho que eu já vou tentar trazer já, cara, vamos tentar trazer o Malcom? Vamos lá, vamos ver como é que é aqui, deixa eu relembrar também, que eu nem lembro como é que faz as transferências aqui no PES. Iniciar negociações de transferências, vamos lá. Ó, a chance de contratar dele assim é de 100%, eu vou pagar 22 milhões, beleza, e a chance, ah, tá, beleza, tem aqui, é dividido em duas etapas, a gente tem 100% com o Barça e 97% com ele. O contrato, a duração do contrato de um ano, eu vou colocar mais um aninho aqui, né, cara, dois aninhos pelo menos, vai cair pra 90 por 3 anos, vamos deixar em 3 anos aqui, ó, e vamos aumentar um pouquinho aqui, ó, bônus por atuação, não, por gol também não, por vitória, taxa de rescisão, aumentar um pouquinho o salário dele aqui, ó, pra aumentar a chance dele vir. 22 milhões no Malcom, rapaziada, eu já acho que já vou mandar direto, cara, é, se eu baixar um pouquinho já cai pra 64%, eu já vou mandar direto, vamos mandar a negociação aqui, vamos ver se ele aceita vir aqui para o nosso time, beleza? O Dybala, rapaziada, é outro jogador que eu me interesso bastante, eu quero que ele venha, mas como eu falei no vídeo anterior, nós estamos precisando bastante aqui de lateral esquerdo e estamos precisando bastante aqui de um zagueiro. Então, o Boateng, cara, ele vai custar uma grana meio, meio grande, né, vai custar uma graninha até que mais ou menos. Eu vou tentar, tem aqui o Hernandes aqui do Atlético de Madrid e tem o Sanches aqui, quem que é esse Sanches aqui do Tottenham, mano? Então, beleza, enquanto nós esperamos aí a resposta do Malcom, rapaziada, eu quero mostrar aqui pra vocês no nosso time. A gente tem aqui, ó, na lateral esquerda o Young, vale 22 milhões, só que ele já tem 33 anos, cara, então eu vou colocar ele aqui, ó, na lista de transferência e aberto aqui a propostas, né, a ofertas justas. Vou colocar também, cara, o Fred, o Fred não, o Fred eu não vou, só que o Pogba também não, o Martial também não. O Sanches, todo mundo sabe que ele não tá sendo utilizado ali no Manchester, na vida real, e ele tá doido pra sair do time, cara, então eu já até coloquei ele aqui, tá? O Lukaku, rapaziada, apesar de eu não achar que devesse vender ele, o Mourinho, ele meio que, ele, nossa, destruiu o Manchester, né, cara, ele destruiu, então eu tô com a ideia que é o seguinte, cara, eu vou vender vários jogadores, vou vender jogadores mais velhos, vou contratar jogadores mais novos, óbvio, a gente vai ter algum experiente ali também pra dar aquela experiência no time, mas eu vou reformular o Manchester inteiro, tá? Então a gente vai fazer diferente dessa vez, em vez de a gente trazer um reforço ou outro pra alguma posição, a gente vai vender o Lukaku também, eu já coloquei ele aqui, ó, tá? Coloquei na lista de transferências, e vamos ver o que que vai aparecer, obviamente a gente não vai vender aí por qualquer merreca, não vai fazer pra pegar qualquer jogador também, vamos trazer jogadores grandes, jogadores bons, e vamos refazer aí o Manchester United, beleza? Vamos ver aí se a gente consegue fazer um time top, um time bom pra caramba aí pra essa temporada, beleza? Então, enquanto a gente espera a resposta do Malcom, vamos avançar no tempo aqui e vamos dar uma olhada no próximo jogo aqui, que é um jogo contra a Roma. Então vamos tentar já avançar e jogar esse jogo pra ver se vem a resposta e ver se aparece alguma proposta pra gente analisar que jogador que a gente pode, porque, ó, de bala, o Lukaku saindo, cara, eu vou querer tentar trazer o CR7, eu vou tentar trazer também o dia... O de bala eu vou querer trazer, mano, então vamos ver o que que a gente consegue aí, beleza? Vamos dar uma olhada aqui nos nossos jogadores, vamos ver como é que a rapaziada tá. Ó, o Alex Sanches tá zoado. Vamos tirá-lo aqui, vamos colocá-lo... Vou colocar... Putz... Quem que eu coloco ali agora, rapaziada? Vai cair aqui pra 69, o Rashford. Vou colocar o Rashford ali, vamos... E o Valencia também tá com a cacetinha pra baixo, mas eu não tenho ninguém pra colocar ali na lateral direita, nenhum de ofício, na verdade eu tenho o Diogo Dalotti, cara. 73, cara, mas... Não, eu vou deixar, eu vou deixar o Valencia ali, bora lá pro jogo, vamos ver o que dá. Só que eu vou... é melhor levar, né? Vou colocar o Dalotti aqui nos relacionados, porque vai que dá alguma dor de barriga no Valencia aí, aí eu tenho que tirar ele, vamos colocar ele no lugar do Sean aqui, beleza? Então, bora lá pro jogo, rapaziada, tomara que consigamos um bom resultado, lembrando que ganhamos do Barcelona e perdemos aí do PSG, né? Então, bora lá. Olá a todos, eu sou o Milton Leite, é uma satisfação transmitir o jogo, o jogo do PSG, o pessoal de casa, Maria Carlos, o meu amigo Mauro Vettin. Meu amigo, um imenso prazer de ofício estar com você, meu doente, o cara do jogo. Alô amigo do futebol, estamos próximos do horário do jogo. Bora lá pro jogo então, rapaziada, vamos cortar aqui, lembrando que hoje é o último jogo aqui da nossa participação da Asia International, na Asia Cup, não lembro o nome agora do campeonato, mas é o nosso último jogo, tá? É a última rodada. Então, a gente precisa aí de um resultado positivo. Bora lá, bora lá, bora lá pro jogo, que já tá demorando demais esse vídeo, hein, mano? Olha o... Ui, o Marcial quase que consegue... Olha, a bola vai sobrar. Isso! Olha o cruzamento. Lukaku subiu. Vai, Lukaku! No rebote! Meu Deus, a bola vai pra fora, velho. Nossa, cara, que defesaça do goleiro. Nem pra rebater a bola pra dentro da área, né, mano? Defendeu e jogou a bola pra fora. Olha aí, cara, a sobra do Lukaku. Defesaça do goleiro, mano. Pogba vai cobrar o escanteio. Vem bola na área da Roma. Olha ali o Lukaku! Subiu prensado ali. É outro escanteio, cara. Corta aqui que é mais um escanteio aqui pro Manchester United cobrar aqui. Bora lá, Pogba. Manda essa bola na área de novo buscando o Lukaku. A bola passou por todo mundo. Olha a bola com o Marcial. Tem o Lukaku. A bola pra ele. Resvalou de cabeça. Tentou ajeitar. A bola sobra com o Fred. Quem é que tá ali? Ai, meu Deus, que eu não consegui antecipação. Se eu consigo me antecipar ali, molecada? A jogada era boa. Ih, rapaziada. A Roma vem chegando. Bateu! Meu Deus do céu! Caraca, mano! Que golaço, velho! Que droga, hein, velho? A gente vai sair perdendo aqui pra Roma, cara. Que jogada da Roma, mano. Se liga aí. A jogada não, né? A jogada não foi tão interessante. Foi eu que mosquei mesmo aí, ó. Subiu os dois marcadores. Deixou o cara livre. Eu tô apanhando muito aqui na marcação que pesa ainda. A jogabilidade do jogo é muito diferente, cara. Mas aí, bora lá, mano. 1x0 pra Roma. Vamos tentar buscar esse resultado aí. Pega essa bola, mano. Vamos tirar essa bola daí, cara. Deixa a Roma ficar tocando não, mano. Do céu! Ah, cara. Ah, não acredito, mano. Ah, velho. Olha essa webcam travando também. Que maravilha, hein, Logitech? Obrigado, viu? Maravilha. Paga caro pra caramba. Porcaria só trava, velho. 2x0 pra Roma, cara. Acredito que a gente vai tomar uma goleada. Tá com cara, viu? Tá com cara. Porque eu não consigo marcar, velho. Não consigo marcar, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Olha a bola. Rashford recebeu. Tentou arrumar o espaço. Carrinho por baixo. Vai, 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 vai. Cobra rápido. Isso. Mete essa bola na área, meu irmão. Mete essa bola na área. Isso. Olha aí, Lukaku. Faz o seu... Ah, mano. Tá sozinho, cara. Meu Deus do céu, cara. Sozinho, mano. O cara tá sozinho. Devia ter dominado pra bater, cara. Mas imaginei, né? Tava sozinho. Falei, vai cabecear bonito. 2x0 pra Roma, cara. Que triste, mano. Que triste. Triste, triste, triste. Vamos dar uma olhada aqui. Jogada foi todas em cima do Young ali. O Young já tá cansado. Vou tirar ele aqui. Vou colocar... Pior que eu tirei o lateral esquerdo, né? Parabéns, Marshall. Parabéns. Mano, vou voltar com o time assim mesmo, cara. Pogba tá legal. Tá meio cansado. O Valencia tá cansado também. Tem muito o que fazer, cara. Vambora, 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 vambora. Tentar fazer pelo menos um golzinho no começo aí do segundo tempo pros jogadores daquela empolgada ali. Quem sabe a gente conseguir o empate ou virar. Olha aí, molecada. A Roma vem chegando novamente. Cruzamento por baixo. Pega a bola, mano. Nossa, velho. O cara fica atrás e não consegue pegar a bola, velho. Meu Deus do céu. Vamos, Rashford. Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Tem o Lukaku. É bola pra ele. Tentou em cima. Martial recebeu. Tá lá, moleque. É isso. Boa, Martial. Nossa, cara. Meu Deus do céu. A gente consegue diminuir aqui, rapaziada. Conseguimos um golzinho. Eu não imaginava que essa bola ia entrar, não. Eu achei que o goleiro deu uma frangada, velho. Se liga aí, ó. Lukaku. O Marcial bateu de primeira. Mas parece que a bola foi bem no meio do gol, cara. Vamos dar uma olhada aí de novo com essa câmera de trás aí. A jogada aqui do Manchester United. O Marcial bateu. A câmera mudou bem na hora, né? Mas eu acho que o goleiro deu uma frangada ali, mano. Deu uma frangada. 2 a 1 aqui. Bora lá. Olha o Pastore fez a jogada individual. Cruzamento na área. Tira de lá de cabeça. A bola sobrou. Nossa, ainda bem que ficou pra fora, cara. Se tomar mais um gol agora, velho. Aí já era. Aí mata o Manchester de vez. Colecada, vou colocar o Sanches ali no lugar do Rashford. Tá jogando bem. Vamos ver aqui, ó. O Fred tá cansado. Vou colocar aqui. Ai, mano do céu. O Fellaini também vai entrar no lugar do Pogba. Vou colocar o André Herrera, cara. Pogba também tá muito cansado. Lukaku. Martial. O que eu fiz aqui, mano? Você tá louco, velho do céu. Essa setinha aqui me mata. E pior que a setinha do André Herrera tá pra baixo, cara. Então eu vou colocar o Fellaini. Vai que dá uma zica aí. Ele entra bem pra caramba, né, mano? E vamos colocar... É isso aí, cara. Vamos deixar assim. Vambora. Vambora e vamos ver se a gente consegue aí o gol de empate. Mano, não deu tempo de nada, cara. Não deu tempo de nada. Fiz a substituição. O cara cobrou, fez assim e acabou o jogo. Que droga, rapaziada. É mais uma derrota aqui pro Manchester United. Isso só prova duas coisas, cara. Primeiro, eu sou ruim pra caramba de pés. E segundo, a gente precisa reformular o Manchester inteiro. Cara, a gente precisa reformular esse time. Mourinho cagou e sentou em cima do time. Você me desculpa a palavra, mas é isso que aconteceu. Acabou com o time. Então, vamos aí. Eu vou deixar. O único que eu realmente não quero vender, que eu gosto muito aqui, é o Marcial. Cara, se liga aí, velho. Terminamos aí a International Champions Cup da Ásia em último, cara. Em último. Então, tá aí, rapaziada. O primeiro objetivo nosso, que era ser vencedores aí, era ser campeões, né? Na verdade, da International Champions Cup. Falhou, cara. Não teve jeito. Jogamos mal pra caramba. Conseguimos uma vitória em cima do Barcelona, que eu não sei como. E, infelizmente, perdemos outros dois jogos. Malcom. E aí, meu irmão? Aguardando resposta. 22. Ele quer... O valor de mercado dele é 25. Conseguimos ele por 22. Salário de 5.060. Taxa de rescisão. Fim de contrato em 2021. 3 anos. É isso aí, né, rapaziada? É isso aí. Vamos aceitar os termos. Então, olha lá. Confirma a contratação. O salário anual dele será de 5.369.500. Com uma taxa de transferência de 22 milhões e 500. Então, confirma aí a contratação do Malcom? Sim, mano. O Malcom vem pro time. É o novo contratado aí do Manchester United, rapaziada. E agora, molecada? Vamos dar uma olhada aqui no Dybalinha, vamos ver aqui, vamos iniciar negociações de transferências com ele. Chance de contratar com a Juventus aqui, se a gente pagar 37 milhões é de 100%. Baixou um pouquinho aqui para 35, já cai a chance para 64. Não temos essa grana ainda, então é o seguinte, eu não vou falar nada, eu vou voltar aqui e não vou mandar nada aqui para o Dybala ainda, beleza? Vamos esperar aí se a gente consegue vender algum jogador. Enquanto isso não acontece, vamos dar uma olhada aqui, cadê aqui, eu quero o zagueiro. Vamos dar uma olhada, o Boateng, cara, o Boateng na verdade ele é bem caro, 35 milhões também. Então enquanto esperamos aí ver se a gente consegue vender algum jogador, vamos conversar aqui com o Hernandes, molecada, 81 aí, de over, 22 anos, lateral esquerdo aí do Atlético de Madrid. Vamos ver aqui quais são as condições, gente. Pagando 22 milhões a gente tem 70% de chance de trazer aqui. O valor de mercado dele, onde é que eu vejo aqui, cara? Cadê o valor de mercado dele? Taxa de transferência, mano, eu não sei nem ver isso aí aqui ainda no PES, cara. É o seguinte, velho, eu vou pagar esses 23 milhões aí, vai sobrar 10 milhões da nossa conta, fora os jogadores para a gente vender. Então é o seguinte, eu vou oferecer aqui, ó, os 23 milhões para a gente ter aí 100% de chance e os 4 milhões ali, um ano de contrato, vamos colocar dois anos aqui, ó, cai pra... E a gente aumenta um pouquinho aqui o salário, mantém aí 97%. Por que, Marcio, você vai deixar dois anos e não três? Porque senão vai cair um pouquinho a taxa aqui, eu quero ter uma certeza um pouco maior de contratação. E, cara, não sei também, a gente de repente nunca fica mais do que duas temporadas num clube, né? Então, dois anos é o ideal. Então, é isso daí, ó, 23 milhões, beleza, 4 milhões aí de salário anual, fechou? É isso, bora lá, vamos dar um ok, vamos mandar, vamos fazer a ligação pra ele aí. E vai que de repente aí o cara aceita e aí seria o nosso novo reforço pra nossa linha defensiva aqui, que a gente tá precisando muito, cara, principalmente eu tô precisando aprender a defender. Molecado, é o seguinte, mano, vocês falaram pra mim aqui, ó, do Boateng. Do Boateng é muita grana, cara, por mais que a gente venda os jogadores ali, é muita grana. E o Sanches, cara, o Caldara, cara, o Caldara será que vem? Será que a gente consegue? Vamos tentar? Vamos ver quanto que vale aqui, ó, 21 milhões, 30% de chance. A gente teria que pagar, oferecer aqui uns 24 milhões, mano. Eu vou mandar também, cara, vou mandar também aqui pro Caldara. Dois anos, aumenta um pouquinho, beleza, ó, eu vou ligar aqui também pra ele. É, o zagueirão do Milan aí também, de repente, pode ser que seja aí uma belíssima contratação aqui para o Manchester United, beleza? Então temos aí, a espera, vamos ver aqui, aparece alguma coisa aqui? Aparece. Então temos aqui, ó, o Malcom fechou, o Hernandes e o Caldara. A gente tá aguardando aqui a transferência aqui, aguardando a resposta dos dois aí pra ver se eles querem vir aqui pro Manchester. Enquanto isso, vamos jogar mais um jogo aí. Rapaziada, chegou aqui então, relatório do Caldara e do Hernandes. Vamos ver aqui, ó, os termos aqui, ó, 23 milhões de transferência, o valor de mercado dele é de 22. A gente vai pagar um pouquinho acima no caso do Hernandes e do Caldara também, cara. Tão pedindo 24. É... Eu vou esperar um pouquinho antes de responder isso daqui, cara, porque eu quero ver se a gente consegue vender nossos jogadores ali também. Não, na verdade, não vou esperar nada, rapaziada. Eu vou pegar o Caldara aqui, já que a gente tá precisando de zagueiro e tá precisando ali de lateral esquerdo também, mas a gente tem um... Acho que é o Young, né, que tá com 80 de over ali, que dá pra dar uma segurada ainda. Então eu já vou aceitar o Caldara, vou trazer ele para o time, nosso novo zagueiro, beleza? Vamos sobrar aí 9 milhões aí pra transferência. E logo a gente vem de jogadores aí e vê quem que a gente consegue trazer, maravilha? Rapaziada, o Malcom chegou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar o Martial, ou o Marcial, né, sei lá. Cada um fala do jeito, eu ouvi o Thiago Leifert falar Martial, o Milton Leite falar Martial. Mas enfim, ele não perde o over aqui na ponta esquerda. E o Sanches, que se tudo der certo vai deixar o time, vai sair. E vamos colocar o Malcom aqui no lugar dele. Obviamente que eu ainda vou deixá-lo aqui a meu dispor até ele permanecer no clube, beleza? Então beleza, ó, Malcom titular aí do nosso clube, está aí na ponta direita nosso novo contratado. O Martial foi ali para a esquerda, beleza? Bora lá, vamos avançar mais um pouquinho aqui. Vamos ver se a gente tem mais alguma notícia ou de repente mais um jogo. Rapaziada, se liga aí, ó, instruções que eu tinha dado para o olheiro, ó, na parte da zaga. Temos um lateral esquerdo aqui, cara. 80, e da de, cadê aqui, ó? 23 anos, 80 de over, lateral esquerdo e está livre, mano. Vamos dar uma olhada aqui, vamos iniciar aqui a transferência. Se liga aí, cara, a gente vai ter que só pagar salário, mano. Vamos oferecer um contrato de dois anos aí e vamos dar um salarinho para o cara aí. Já era, mano. Se liga aí, ó. Maravilha, hein, cara? Que coisa maravilhosa. Espero que ele aceite vir para o clube aí. 80 de over e de graça, cara. Que coisa linda. Rapaziada, o Caldara chegou também. Vamos torná-lo aí titular. Vou colocar ele aqui no lugar do Smarling. O Smarling vai lá para o banco de reserva. Vamos colocar ele no lugar do Lindelof aqui, beleza? Galera, o Kawasaki Frontales, sei lá, nem sabia que existia esse time aqui, ó. Está querendo levar o Kovar. Não sei se é assim a pronúncia. É um goleiro, reserva 62 de over, que a gente não vai usar. E eu vou aceitar aí os termos. E se ele quiser ir, ele pode ir tranquilamente. Ah, já foi, fi. É isso aí. Então agora vai começar a Premier League. A gente tem aqui o nosso primeiro jogo, se não me engano, que é contra o Burley. Eu ia falar que era outro time aí, mas ainda bem que eu não falei. Vai jogar contra o Burley. Eu vou jogar com essa camisa que nos deu sorte aí no primeiro jogo. Vamos dar uma olhada aqui no nosso plano de jogo. Vamos ver. Pogba, Tristão, o Malcom também. Pô, Malcom, estreia, cara. Você está Tristão por quê, mano? O Valencia também está zoado de novo, mano. Então eu vou colocar, quem que era que estava aqui, era o Diogo Dalotti. Eu vou colocar ele lá no lugar. Vamos colocar o Valencia aqui no lugar do 3 zagueiro, não há necessidade, né, mano? Vamos colocar ele no lugar do Rojo aqui. E o restante do time vai ficar assim. Bora lá então, rapaziada. Vamos dar início aqui. Vamos ver se a gente consegue começar com um pé direito aqui na Premier League, hein? Alô, amigo ligado no futebol. Estamos aqui para o primeiro jogo do Pincelar. É de 10 anos, rapaziada. Eu sou o Newton Leite, acompanhado da já conhecida e mafiosa voz dos comentários ácidos do grande Malbeth. Ácidos, ácidos, física, física. O SPB é sempre um prazer. Esse grande filme é um prazer. Olha aí a galera entrando em campo, rapaziada. Eu vou cortar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Rola a bola, 0x0. Vamos, Red Devils. Vamos vencer, pelo amor de Deus. Olha aí o Martial. Belíssima roubada. A bola, a primeira bola do Malcom. Olha aí, mano do céu. Você já imaginou se ele chega nessa bola, hein? Olha a bola em profundidade. O Burley vem chegando. Bola por baixo. Meu Deus, eu já levei o primeiro, cara. Ah, você é louco, mano. Que triste, cara. Ah, mano. Vocês não estão ligados do jeito que eu fico puto, cara. Nossa, cara. Não consigo marcar, cara. A marcação não vai. O time parece que está preso. Se liga aí. Olha lá, cara. O cara ia torcer, mano. Pelo amor de Deus. Olha aí. Aff, velho do céu. 1x0 para o Burley, meu irmão. Você é louco. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Belíssima roubada de bola. Olha a bola com o Lukaku. Tem o Malcom para... Vai, 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 vai. Nossa. Quase que eu consigo o empate. A bola subiu demais, cara. A bola do Malcom, velho. Meu Deus. Que jogada. Que roubada de bola. Olha aí. O Guibar roubou. Mandou para o Lukaku. Recebeu. Fez ali a bola. Mas é uma jogada muito estranha, mano. Muito estranha. Vamos lá. Vamos embora. Olha a bola em profundidade. A bola por cima. Cruzamento por baixo. Meu Deus do céu. Estou falando. Não acerta uma, cara. Que isso, velho. Uma bola no ganho por baixo. Você está maluco, velho. Olha o Malcom. Tem espaço. Ih, Moscou. Dormiu no ponto. Olha a bola com o Malcom. Acertou para o Diogo Dalotti. Belíssima bola. Tem aqui atrás. Quem que é que está aqui? É o Matico. Olha aí. Como pode ser agora. Vai, Lukaku. Pelo amor de Deus. Isso. É isso, mano. Nossa. Que golaço do Lukaku, velho. Que golaço. Você está doido, velho. Olha aí a jogada. Muito estranho, por sinal. Rapaziada, vocês me perdoam. Eu não sei jogar pés, cara. Eu preciso aprender, mano. Eu preciso aprender. Mas o gol do Lukaku foi bonito, hein, mano. Foi bonito pra caramba. Que finalização maravilhosa lá na gaveta. 1x1 com o Burley, cara. Olha a bola. Olha o Malcom. Viu a bonita subida do Fred. Fred parou. Tocou para o Malcom novamente. Cruzamento na área. Buscando o Lukaku. A cabeçada sobe. Vai para fora, mano. A gente está chegando. De lugarzinho, a gente está chegando. O Malcom está organizando tudo ali pela direita, hein, mano. Olha, se liga aí. Tomou um cartãozinho amarelo aí. Eu nem sei porquê, velho. Nem viu o que aconteceu. O Cork tomando o cartão ali. Em cima do Matique. Foi. Nossa senhora, hein, cara. Que presepada, rapaz. Cê é louco. Cê é da Foice. Final do primeiro tempo, rapaziada. Dá um a um aqui. Gol do Jovetik e do Lukaku, mano. Cara, se liga aí. 45% de posse de bola para o Manchester. Os caras estão jogando mais, mano. Apesar de termos finalizado mais, os caras têm mais posse de bola. Vamos dar uma olhada aqui como é que está, rapaziada. A galera não está muito cansada. Vou voltar sim, cara. Quem está um pouquinho mais cansado ali é o Malcom que correu para caramba. Opa. Mas está jogando muito e não pode sair, né, mano? Rola a bola para o segundo tempo. Um a um, mano. Fogba cobra. Faz a cobrança curta aqui com o Matique. Abriu. Martial. Tem espaço. Vai, 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 vai. Passou. Isso. 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 Quem sabe agora? Quem sabe agora? Olha a bola! Meu Deus do céu. Quase sai o gol do Malcom ali na estreia, hein, rapaziada. Se liga aí a jogada. Marcação em cima. Olha aí, mano. Cruzamento perfeito. Meu. Nossa, pena que ele está em cima do goleiro, né? Dava até para o goleiro pegar, né? Mas enfim. Vamos jogar essa bola na área. Fogba caprichou. Meteu a bola na área. Bola no Martial. No meio a cabeçada, cara. Ah, não acredito, mano. Pelo amor de Deus, cara. Que marcação ridícula, cara. Nossa, caraca, velho. Como eu fico puto, velho. Nossa, mano. Pelo amor de Deus, gente. Me dá umas dicas aí de marcação no PES que não vai, cara. Ah, mano. Olha isso, velho. Eu roubei a bola e o cara ficou com a bola ainda. Eu saí jogando. O cara não tocou. Sai tocando. Pelo amor de Deus. O cara tem que dominar. Ah, Jesus amado. 2x1, rapaziada. 2x1 para o Burley, mano. Olha a bola com o Fred, rapaziada. Tocou para o Martial. Está esperando aqui. Vai, vai, vai. Nossa, mano. Todo mundo deixou a bola passar. Como sobrou. Jogo da Lotte. Olha o cruzamento. O Martial pega de primeira, mas a bola sobe demais, cara. Mano, eu não consegui entender ainda. Eu não consegui encaixar meu jogo aqui, tá ligado? Acho que eu vou ter que mudar a formação. Não sei o que eu vou ter que fazer, cara. Eu não consegui encaixar meu jogo aqui no PES. 81 minutos, cara. A gente vem perdendo, velho. Olha aí, cara. Meu jogador nem subiu para cabecear. Vocês perceberam? Fim de jogo, rapaziada. Consegui perder para o Burley, velho. Consegui perder para o Burley. Eu não sei de quem que eu vou ganhar, velho. Não sei mesmo. Ai, cara. Que frustrante, molecada. Frustrante demais. Olha aí, molecada. Cristiano Ronaldo ganhou o prêmio aí de melhor jogador da Europa. Provavelmente merecido, né, cara? Provavelmente merecido. O cara, como sempre, joga muito. Rapaziada, se liga aí. O grossinho vai vir de graça para a gente aqui. Só vamos ter que pagar salário. Lateral esquerdo contratado gratuitamente. Graças ao olheiro, hein? Então é o seguinte, rapaziada. Eu vou parar o vídeo por aqui. Porque temos apenas mais alguns dias aqui para decidir o que vamos fazer, cara. Mas eu não sei não. Porque, olha, eu vou falar a verdade para vocês. A gente colocou meio mundo do time lá para ser vendido, cara. E até agora, somente o goleiro com 65 de overall foi vendido. Mano, o time do Manchester United está tão zoado. Está tão zoado que ninguém nem quer comprar os jogadores do Manchester United, velho. Vai ser um páreo duro para mim aqui levantar o time do jeito que está, cara. Vai ser um páreo duro. Principalmente, é um jogo que eu não sei jogar. Vocês podem ver, é nitidamente eu não sei jogar. Estou me esforçando aqui, cara. Passando nervoso, mas eu preciso aprender. E a gente não consegue vender jogadores para fazer grana e trazer outros jogadores aí. Até então, trouxemos aí o lateral esquerdo gratuitamente, graças ao olheiro. Trouxemos aí o zagueiro do Milan e trouxemos aí o Malcom do Barcelona. Por enquanto, só. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça. Deixe o like. Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. E deixe aí nos comentários, cara. Tudo que vocês puderem falar para me ajudar aqui a adaptação a jogar o PES, eu agradeço. Beleza? Vou ficando por aqui. Grande abraço. Tchau.